E o Marrocha Brasil e o canal Sustentabilidade para a Vida quero que você veja o que que eu faço quando eu tô andando e do nada o pneu da minha moto murcha Pronto? Aí ó, eu uso o compressor sim esse aqui me acompanha murchou, ó lá vem com o cabinho pra carregar eu não tô fazendo propaganda pagando, ó lá quanto que tava, ó tava no oito oito libras, né? ó, vem com o carregadorzinho pra você recarregar oi? vai pra entrar no ar tem, tá liso ele enche com as duas gente, ele tá segurando perfeito tem quebrado o galho tem que me ajudado bastante então pra emergência, você foi aviante lá agora eu vou comprar uns repários pra pneu, caso venha curar eu descobri que tava usando aqui, ó tem um bico, entendeu? então segunda-feira eu vou levar pra consertar tá? três dias já assim eu tô me virando com o compressor perfeito pra mim ele é top da galáxia não tô fazendo propaganda não quero fazer propaganda porque, né não sou patrocinado mas só tô te contando a minha experiência com ele é o que eu faço quando murcho o pneu igual a murcha o buré pronto aí, ó feito ele tampou aqui só ir pra viagem que você quer ir beleza? como você pode ver o pneu tá cheio ó beleza? tá assim uns três dias já vai pro concerto segundo pronto então eu vou levar um